Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. E hoje é dia 31 do 8 de 2020, segunda-feira. Preparados para começar mais um dia? Mais uma semana? Bom, então vamos lá! Página 70 do livro de matemática. Várias possibilidades para pagar. Observe o sanduíche que é vendido na cantina da escola. Então, o sanduíche aí da cantina da escola custa 7 reais. Veja como Patrícia, Kelly e Amanda pagaram pelo sanduíche. A Patrícia deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas de 1 real. Então, ela deu 7 reais utilizando somente moedas. A Kelly utilizou cédulas e moedas. Ela deu 2, mais 2, 4, mais 2, 6 reais em cédulas, mais 1 real em moeda, 7 reais. E a Amanda só utilizou cédulas. Uma cédula de 2, uma cédula de 5, 5 mais 2 é igual a 7. Então, as três pagaram 7 reais, só que de maneiras diferentes. Uma utilizou somente moedas, outra utilizou cédulas e moedas e a outra utilizou apenas cédulas. Observe como é possível pagar o mesmo valor de diferentes maneiras, usando notas de 5 reais, notas de 2 reais e moedas de 1 real. Agora, responda. É possível pagar o sanduíche da cantina com uma cédula de 10 reais? O sanduíche da cantina custa 7 reais, mas você só tem uma cédula de 10. Você consegue pagar? Sim! Eu não consigo comprar quando eu tenho a menos do que o valor custa. Por exemplo, se eu tivesse 6 reais ou se eu tivesse só 5 reais, eu não conseguiria comprar. Mas quando eu tenho a mais, eu consigo pagar e recebo troco. Ou seja, sobraria ou faltaria dinheiro? Se eu recebo troco, eu ficaria com dinheiro ainda. Então, sobraria. Quanto sobraria? Bom, eu tinha 10 reais e aí eu gastei 7. Então, 10 menos 7 sobra 3 reais. Esse valor que sobra, pessoal, ou o que a pessoa me dá de troco, se chama troco. O que eu recebo como troco se chama troco. Quando pagamos por um produto com notas ou moedas que juntos somam um valor maior do que o preço, o valor que recebemos de volta chama-se troco. Olha só esse exemplo. A Janaína comprou um livro de 40 reais e pagou com uma cédula de 50 reais. Veja. Então, ela tinha 50, só que ela gastou 40. Então, ela tinha 50 e tirou 40, porque ela gastou esse 40. Quanto ela vai receber de troco? Quanto sobrou para a Janaína? Se ela tinha 50, mas ela gastou 40, sobraram ou ela recebeu de troco 10 reais. Como eu faço essa conta, Probia? Você pode fazer 50 menos 40, ou você pode pensar assim. Quantos reais falta para o 40 chegar no 50? 10 reais. Dos dois jeitos, você vai conseguir responder a pergunta. Vamos lá. A matemática no dia a dia. Em alguns casos, andar com dinheiro trocado é importante. Analise a situação a seguir. O que é dinheiro trocado? É quando você tem notas de 2, notas de 5, moedas de 1 real. São notas de valor menor. Isso é dinheiro trocado. Juliana e Maria foram as primeiras a entrar no ônibus. Não há outros passageiros e o cobrador tem um problema. Ele não tem troco para dar a elas. Olha aqui. Tarifa 4 reais. Observando a imagem, responda. Qual é a tarifa do ônibus? Bom, olhando aí nessa plaquinha, a tarifa do ônibus é de 4 reais. Respondam aí na primeira perguntinha, então, 4 reais. Agora, observe o dinheiro que a Juliana e Maria têm cada uma para pagar a tarifa. Bom, lá na página 73. Então, aqui é o dinheiro da Juliana e aqui é o dinheiro da Maria. Lembrando que a tarifa do ônibus custa somente 4 reais. A Juliana tem o dinheiro certinho para pagar a tarifa, pessoal? Hum, parece que não, né? E a Maria? A Maria tem. Se ela juntar duas notas de 2 reais ou uma nota de 2 reais e as duas moedas de 1 real, ela vai ter o valor certinho para pagar a tarifa do ônibus. Trocadinho. Qual delas terá dificuldade para pagar a tarifa? Bom, como a Maria já tem o dinheiro certinho da tarifa do ônibus, quem terá dificuldade para pagar é a Juliana. Por quê? Porque ela não tem o dinheiro certinho, ela tem a mais e o motorista não tem troco para devolver. Então, é ela que terá dificuldade. Explique por que você acha que ela terá dificuldade para pagar a tarifa. Bom, porque ela tem valores maiores do que a tarifa e o cobrador não tem troco. Então, por que ela terá dificuldade? Porque ela tem valores maiores do que a tarifa e o cobrador, coitado, ele não vai ter troco para conseguir devolver para ela. Então, é por isso que ela tem a dificuldade, ela que terá dificuldade para pagar a tarifa. Olha só aí na última perguntinha. O cobrador teve uma ideia para resolver o problema de troco. Recorte uma nota de R$10, uma nota de R$5, três notas de R$2 e duas moedas de R$1 das páginas 171 a 175 do material complementar e faça testes para descobrir qual foi a ideia que o cobrador teve. Bom, aqui vocês vão ter que anotar qual foi a solução que vocês descobriram para o cobrador devolver o troco para a Juliana e as duas conseguirem andar de ônibus, tá bom? Então, recortem lá uma nota de R$10, uma nota de R$5, três notas de R$2 e duas moedas de R$1, para vocês conseguirem resolver aí o exercício. Bom, vamos para a última página de hoje, que é a página da interação. Observe os objetos a seguir. Todos eles têm o número 1 estampado. Depois, discuta com seus colegas sobre o significado do número 1 existente em cada caso e anote a conclusão de vocês no espaço indicado. Bom, aí nós temos uma moeda de R$1, aqui nós temos um lápis grafite, aqui nós temos um relógio, aqui nós temos uma residência e aqui nós temos os... Como chama? A parte aqui da piscina que ficam os nadadores. Esqueci o nome, meus amores. Bom, o que o número 1 da moeda significa? Tem de significado? Bom, significa que ela vale um real. Vale. Então, esse número 1 significa de valor. E aqui no relógio? Bom, significa que é uma hora da tarde. Então, ele está medindo o tempo. Então, esse número 1 significa medida, porque está medindo o tempo. Aqui, significa o quê, pessoal? Tenho um lápis grafite. Então, significa quantidade. Quantidade, quantos lápis grafites eu tenho aí? Um. Então, é uma quantidade de lápis. E o número 1 da residência? Bom, quando você quer abrir um cofre, você tem que saber o código. Quando você quer abrir uma mala que tem cadeado, você tem que saber o código. Então, o código é um número exato de algum lugar ou de alguma coisa. O número da casa é a mesma coisa. Se você não tem o número da casa, você nunca vai conseguir chegar no endereço correto. Então, o número da residência é como se fosse um código, porque sem ele, você não consegue encontrar o endereço certinho. E aqui, pessoal, esse número 1 significa o quê? Tem o número 1, número 2, número 3, número 4. É onde os nadadores ficam. Então, ele é a posição. Se ele indica a posição, ele indica também a ordem de cada competidor. O competidor do número 1, o competidor do número 2. Então, aqui são as ordens dos competidores. Por isso que esse número 1 significa ordem. Então, olha só. O mesmo número 1 pode ter significados diversos. Significados de valor, de quantidade, de medida, de código, de ordem. Tudo isso usando o mesmo número 1. Bom, meus amores, então é isso nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Mas não fiquem tristes que amanhã tem muito mais. Beijo, queijo. Até a próxima.